Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente veio falar pra vocês três top ações aí pra vocês no exterior de tecnologia pra você ter com visão de longo prazo. E a primeira top ação que a gente trouxe pra vocês de tecnologia no exterior é a Amazon. Coloca a sigla dela aí, por favor, menino de ouro, na tela. Gente, a Amazon é a que ele faz tudo, né, gente? Empresa gigante, consolidada, cada mostra lucro atrás de lucro. É uma empresa muito rentável. O que a Amazon faz de fato? A Amazon é uma empresa multinacional de tecnologia norte-americana, pessoal. Fica em Washington, a sede. Ela se concentra no e-commerce. Todo mundo conhece a plataforma da Amazon, né, pra produtos, serviços, né, pra comprar produtos, serviços, computação em nuvem. Tem a plataforma streaming, que a gente conhece, né, a Amazon Prime, que você vê filmes, seriados, e inteligência artificial. Gente, a Amazon, considerada uma das cinco grandes empresas de tecnologia, junto com a Google, Apple, Microsoft e Facebook. E, hoje, volta pra mim, menino de ouro, a Amazon é a empresa mais valiosa do mundo. Jeff Bezos, aquele... Coloca a foto do Jeff Bezos. Você gostaria de ser amigo do Jeff Bezos? Ter uma graninha que ele tem ou não? Muito. E parece, o Jeff Bezos falou o seguinte, ó, gente, eu acho que ele já tá de boa, e ele falou o seguinte, ó, eu vou passar, né, ele é o CEO, vai passar, vai continuar como diretor, mas vai passar o cargo de CEO pra ficar tranquilo. Carol, você vai problemar nisso? Não. Por quê? Porque a Amazon, com certeza, ele vai deixar ali bem estruturado, e a Amazon é uma gigantesca aí no setor de tecnologia. Quarto trimestre divulgado da Amazon. O que será que aconteceu? Coloca aí na tela, Catochi, como é que veio o resultado da Amazon. Olha só, gente. Teve um lucro líquido no quarto trimestre de 2020 de 7,2 bilhões, detalhes, em dólares. Valor duas vezes maior do que o apresentado no ano anterior. Tá, gente? E especialistas no mercado financeiro esperavam um lucro de 3,7 bilhões. Volta pra mim, Catochi, que era um valor muito menor do que veio. Então, gente, os especialistas pensavam lucro e a Amazon fez uma lampada, literalmente. Lucro anual da Amazon, em 2020, 21,3 bilhões de dólares. Teve um aumento de 84% em relação ao ano de 2019. Coloca na tela, Catochinho, os indicadores fundamentalistas da Amazon. PL da empresa é de 78,74. Nos últimos três anos, a empresa teve um crescimento de receita de quase 30% e um crescimento em seus resultados em quase 92%. É muita coisa. ROE de 27,44% e a dívida pelo patrimônio está em 0,90. E agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Você aí investe na Amazon? Comenta aqui embaixo com a gente e já faz o favor. Dá um seu like, aquele like... Como é que você fala, Catochi? Esperto. Esperto pra você fortalecer o nosso canal pra gente trazer mais novidades pra vocês. Aí vocês vão me perguntar, Carol, você investe na Amazon? Sim, invisto, sou sócia da Amazon. Coloca aí na tela, Catochi, por favor, a minha quantidade na carteira. Olha lá, pessoal, eu tenho 7% da minha carteira, um valor de R$31.269,07, rentabilidade de 108,63%. E olha aqui, dá pra ver o Nio Invisto. É Avenue e tem a quantidade e o preço médio que eu tenho. A segunda empresa que eu trouxe aqui, pessoal, é a Tesla. Gente, Tesla, fundada em 2003 pelo Elon Musk, coloca a foto dele. Coloca a foto dele, muita gente gosta dele, é visionário. A Tesla, gente, ela tem a sede na Califórnia e ela é uma empresa que fabrica carros à base de energia elétrica e é uma empresa de energia sustentável. Pessoal, vejo a Tesla como uma empresa, esse setor de carros elétricos pro futuro. Todo mundo, eu pelo menos acredito que muita gente vê sim, tá, gente? E a Tesla chegou, acreditou, a Elon Musk falou, eu sou o cara, pá, vou fazer e aconteceu. Novidade pra vocês, coloca na tela, Catocha, essa notícia. A Europa já falou que a partir de 2030, olha só o que a Europa falou, que não vai mais ter, que não vai, né, pelas leis, os carros terão que ser elétricos. Não vai mais poder ter carro lá que use, né, diesel e gasolina. Então, gente, as montadoras já estão, ó, com os olhos muito abertos. Porém, todavia, entretanto, quem foi o grande criador? Quem é a maior, aí, a pioneira? A Tesla, que já tá trabalhando nisso há muito tempo. Então, gente, a Tesla não vai, na minha visão, não vai dormir no ponto. Porque a Elon Musk não vai dormir no ponto. E é uma realidade que tá chegando e a cada dia chega aos poucos aí. A Tesla, gente, ela vende painéis solares, telhados solares para geração também de energia, além de baterias para armazenamento estacionário, para propriedades residenciais e comerciais, incluindo serviços públicos. Também faz telhados solares e planeja entrar no mercado de HVAC. Mais uma empresa que faz de tudo um pouco. Volta pra mim. A Tesla, ela tá fazendo ali, aqui, ali, aqui. Boa empresa, gente, o cara que é um bom gestor, é visionário, ele tem várias fontes de receita, ele olha para os lados e ele vê onde que tem a oportunidade. E a Tesla é, sim, uma empresa que faz isso e faz muito bem. A Tesla abriu capital em 2010 e emprega hoje mais de 50 mil pessoas. Agora, menino de ouro, coloca pra gente na tela os indicadores fundamentalistas que é importante pra vocês da Tesla, pessoal. A empresa tem um ROI de 4,78%, margem líquida de 2,19% e o seu crescimento de receita foi de 38,94%. Só no ano passado, as ações da Tesla saltaram 700% em um ano. Volta pra mim. Pessoal, esses dias a gente teve uma subida do Bitcoin enorme, porque o Elon Musk falou assim, primeiro ele tweetou lá, Bitcoin, no Twitter dele. E depois ele falou, a Tesla investiu 1,5 bi em Bitcoin. Então, Elon Musk aí também falando sobre Bitcoin. A Tesla também informou que vai aceitar receber em criptomoedas, mas de forma aí que siga as leis e também de forma limitada, inicialmente é ilimitada. Coloca na tela, Catochi, os resultados da empresa, por favor, pra que os nossos investidores e investidoras saibam. Então, registrou um lucro líquido de 270 milhões no quarto trimestre de 2020. A companhia fabricante de automóveis elétricos teve uma receita de 10,744 bilhões no período em dólares. Teve um crescimento de 46% na comparação anual. Gente, eu tenho Tesla, tá? Pretendo sair da posição? Não. Por quê? Porque eu acredito na empresa a longo prazo, e é por isso que a gente tá falando aqui de longo prazo. Você tem que ver, acreditar na empresa e avaliar com calma. Na minha visão, a Tesla, pra longo prazo, sim, é uma empresa que eu acredito. Tá bom? Acredito aí nos fundamentos, acho que ela vai melhorar muito e acredito que ela tem potencial. Coloca aí minha posição, Catochi, por favor, na tela da Tesla. Na minha carteira, representando 29%, um valor atualizado de 138.852,09. Teve uma rentabilidade de 365,70%. Tem aí também, né, a quantidade, olha lá, o preço médio. Quer dizer, agora vamos lá. Antes da gente falar que a tocha é a terceira empresa, pra você ficar aqui com a gente no vídeo, muitos perguntam pra gente, Carol, por onde eu invisto? É difícil? Como é que eu faço pra investir? E, gente, tá muito fácil, tá muito simples investir lá fora, pro brasileiro. Eu invisto pela Avenue, tá bom, pessoal? Vou deixar aqui um link, é só você clicar no link que tá na descrição do vídeo, meu amor. A gente tá desmastigado pra você. E ainda a taxa zero pra investir. Meu amor, você pode investir hoje com 100 reais, tá? 50 reais e ser sócio e sócia de grandes empresas aí nos Estados Unidos, na China, enfim. Mas comece a olhar pro lado. Tá na descrição, é só clicar no link, abre a conta e, ó, manda ver. Terceira empresa que a gente vai trazer aqui top é a Apple. Todo mundo já ouviu falar, eu não vou nem bater na tecla, né? A Apple tem computador, tem notebook, tem celular. Quem mais que tem a Apple, Catoche? Relógios. Relógio. Aquele relógio é bom que você vê caloria, vê tudo, né, Catoche? A Apple é gigantesca. Agora, eu quero saber o seguinte, que é uma dúvida que eu tenho. Muita gente fala sobre Apple, Samsung, Apple, Samsung. Você aí, comenta aqui embaixo comigo. Uma comenta que eu quero saber. Você usa Apple ou você usa Samsung? Comenta aqui embaixo comigo. Hoje, né, gente, o iPhone representa a maior parte da receita da Apple. E, além disso, a empresa também oferece aos seus clientes uma variedade de serviços, como, por exemplo, Apple Music, iCloud, Apple Care, Apple TV, Apple Pay, entre outros. Então, volta pra cá. Apple é uma empresa gigantesca e tem caixa, não tem o que falar. Coloca na tela, menino de ouro, os indicadores, dados importantes sobre a Apple aí na tela. Olha só, crescimento nos últimos três anos de 6,19% na receita. A empresa tem um PL de 36,50 e uma dívida sobre o patrimônio de 1,69. ROIC de 33,66%, margem líquida de 21,73% e pagou nividendo em dólar, aí dividend yield nos últimos 12 meses, de 0,61%. Aí, vocês vão me perguntar, Carol, você investe na famosa Apple? Sim, gente, vou colocar, coloca aí, Catoche, pra eles na tela, como está minha carteira posicionada. Olha só, eu tenho 7% da carteira, um valor atualizado de R$32.009,47, rentabilidade de 23,85% e tá aí o preço médio e a quantidade. Vamos deixar aqui, Catoche, menino de ouro, um card falando as cinco maiores empresas aí, lá fora, que pagam os maiores dividendos, porque isso é coisa boa demais. Então, coloca aí, assistiu esse vídeo aqui, você já corre lá, opa, dividendos, já abre os olhos aí, vai lá. Olha só, saiu uma notícia importante, inclusive ontem eu vi essa notícia, pessoal, a Apple, coloca aí na tela, a Apple, ela estava interessada, ela quer entrar no mercado de carros elétricos, tá? Isso já é um fato. Apple nada boba, né, André? Já tá vendo, já viu ali, né, carros elétricos e tal, né, Catoche? É lá, coisa, coisa boa. Gente, não tem o que falar, não é verdade? Primeiro trimestre fiscal, lucro líquido da Apple, 28,76 bilhões, e detalhe, em dólares. Teve um crescimento de 35% em relação aí à comparação anual. Receita da empresa foi de 111,4 bilhões, considerado um recorde para a empresa. Então é isso, meus amores, hoje a gente trouxe 3 top ações para longo prazo no setor de tecnologia. Comenta aqui embaixo comigo, você aí, investe já nessas empresas, já tem aí na carteira, comenta comigo, tá bom, gente? E lembrando, tá aí, tá fácil, tá simples, tá, ó, facinho de começar, sem medo e sem preguiça. Coloca lá, 50, 100 reais, começa devagar, link na descrição do vídeo, é só clicar, abre sua conta, gratuito, digitalmente na Avenue, e começa a olhar para os lados. Preste muita atenção, porque dólar, bota o dólar caindo, dólar, ó, é coisa boa de se ver. Tá bom, gente? Um beijo de luz, eu sempre falo. Voa, Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.